Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega atualizando a gente das principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, a gente já começa falando a respeito de um homem que foi preso, ele estava com uma arma, foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ele estava com três armas, fazendo disparos para o alto e para todo lado em uma fazenda a qual ele trabalhava, até que incomodado e temendo que terminasse em uma desgraça, o gerente da fazenda procurou a polícia civil de água clara e denunciou o caso. Os policiais civis estavam indo para esta fazenda quando receberam a informação de que o homem teria ido até a delegacia e de livre e espontânea vontade entregado um revólver calibre .38 e teria confessado que fez disparos de arma de fogo para o alto após fazer, ingerir algum tipo de bebida desalcoólica. Na fazenda, o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, foi até o local para fazer uma averiguação, encontrou mais duas espingardas, na verdade rifles, Ana, porque esses eram espingardas de pressão, eles foram modificados para ser ali utilizado como arma de fogo para calibre .22 e o cano dessa espingarda foi feito estrias internas para poder fazer ali um maior ganho da munição. A diferença de uma espingarda para um rifle é que o cano da espingarda é liso, já o rifle tem as estrias internas que fazem com que a munição ganhe mais velocidade, consiga acertar o alvo mais distante com maior exatidão. Esse homem recebeu voz de prisão, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil lá de Água Clara, oito munições calibre .38 foram apreendidas, uma estava deflagrada, outras não foram encontradas e assim esse homem vai seguir preso até que seja arbitrado para ele a fiança. Lembrando que mesmo sendo um calibre .22, uma arma artesanal, que seria aí de uso permitido, caso ela tivesse a documentação legal, por ter se tratado aí dessa modificação, sido feita ali um rifle artesanal, vai complicar um pouco para esse homem na hora de requerer o direito de responder ao processo em liberdade. E esse caso agora vai ser investigado pela vara criminal da cidade de Água Clara, Ana. Olha, lamentável, hein, Alfredo, mas lamentável também uma outra ocorrência registrada ontem aqui em Três Lagoas, no bairro Jardim Cangalhas, uma residência foi incendiada, Alfredo, pegou fogo. Isso mesmo, Ana, ontem o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer por volta de 16 horas e 50 minutos, ali na rua Otávio Cisefredo Roriz, no bairro Vila Nova, Jardim Cangalha, como é chamado, fica ali, com esses dois nomes ali, para essa área de Três Lagoas, aonde uma residência teria pegado fogo. As causas não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, imagens em redes sociais mostram a casa sendo tomada pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros enviou três equipes, dois caminhões de combate a incêndio e também uma ambulância para fazer aí o trabalho de rescaldo, já que o fogo rapidamente tomou conta do local e destruiu vários objetos dessa residência. Após fazer o trabalho de rescaldo, aonde não ficou nenhuma vítima nessa casa, o Corpo de Bombeiros registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, de incêndio em residência, para que a Polícia Civil possa investigar o caso, ouvir os moradores e descobrir o que de fato aconteceu. Se o incêndio foi um acidente, se o incêndio foi criminoso, o que houve? O Corpo de Bombeiros fez aí o trabalho de rescaldo após, não havendo risco de desabamento, o local foi liberado para a limpeza, Ana. Pois é, e não sabe então ainda o que aconteceu, Alfredo? O que provocou, ocasionou esse incêndio? Ainda não, Ana. Estou conversando com os militares do 5º GBM para pegar informações, só que como houve a troca de plantão, os que estavam na ocorrência ainda não tiveram repassados ali as causas. Estamos fazendo esse levantamento para tentar levantar essas informações do que aconteceu, como aconteceu e os relatos que foram passados dessas testemunhas e vítimas para os militares do 5º GBM, Ana. Lamentável, né? Graças a Deus não aconteceu nada com os moradores, né? O principal é a vida das pessoas. Bens materiais a gente sabe do prejuízo, queda, dificuldade para comprar, mas as pessoas conseguem ainda conseguir novamente. Agora a vida, né? Que bom que não aconteceu nada com os moradores desta residência. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação.